Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Ó, não, tá bom Você não me diga Beijos Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo Fica com a caneta Vitória porque eu sou o Lucas E eu sou a Vitória Eu sou o Lucas E gente, no vídeo de hoje Estamos aqui pra trazer o desafio Do balão O balão Challenger, segura aqui O desafio do balão E como vai começar Eu vou explicar pra vocês Tudo nos mínimos detalhes, mas antes Eu quero pedir pra vocês deixar o like No vídeo, se inscrever se não for inscrito Ativar o sininho E deixar nos comentários mais discussões de vídeo Que a gente pode estar vendo aqui pro canal Desafio, trollagem, vlogs Enfim, o que vocês quiserem Vê aqui no canal Fechou? Então gente, não esquece do like, tá bom? E segue a gente no Insta Porque se eu tô me avisar que a gente postou vídeo A gente avisar lá no Insta E ó, detalhe Vídeo dia assim, dia não Dia assim, dia não Dia assim, dia não Então, gente, não tem como perder vídeo agora 19 horas É sempre entre 19 e 19 e 30 Enfim, vamos lá Pra o que interessa Como vai funcionar esse desafio? Gente, tem aqui Um saquinho Que é o dos balões Aqui dentro Tem pé, mão Testa, bunda Tudo que você imagina aqui É um corpo esquartejado Isso É um corpo esquartejado Olhe, 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 olhe Um corpo esquartejado Aí Aqui dentro Eu vou pegar um papelzinho Sem saber qual é É a vitória 1 Aí, exemplo Eu peguei coxa Ela bunda Eu tenho que estourar o balão Na bunda dela A gente tem que Tá vendo? Eu coloco aqui A bunda E a coxa E tem que estourar o balão Deu pra entender Como vai funcionar a brincadeira Imagina, se for O balão Eu pego o coxa E você pega o pé Como que vai ser? Assim, ó É o problema aqui Olha a coxa Então, gente Vai ser Desse jeito A brincadeira E vamos lá Se vocês instanciou Pra assistir o vídeo Então, sem mais enrolação Bora pro vídeo Bora pro vídeo E lembrando Não vai ser uma competição Vai ser mais Pra se divertir Uma brincadeira Com esse vídeo Vai ser uma brincadeira Isso aí Então, vamos lá É um desafio, né? Pra você A gente vai conseguir estourar Com as partes do corpo Imagina só Você pega Aí tem barriga Barriga com barriga Pô Barriga com barriga Detalhe, eu tenho medo Detalhe, eu tenho medo De bichos estourarem É, vocês vão ver Ela tomando muito susto Mas, enfim Já estamos enrolando Bora pro vídeo Então, vamos lá Pro primeiro papelzinho Eu vou tirar um Não vou ver Tira um Não vê ainda Não Isso, fechou Então, vamos lá Eu tirei rosto Eu tirei mão Nossa Nossa Vai ter que estourar Tá Vai ter que estourar, hein? Vai ter que estourar Nossa, que medo Tomara que não caisse comigo, velho Ó Vamos lá Vamos lá Não pode ser forte, hein? Ó Ai, amor, eu tô com medo Você pode segurar Você pode segurar Eu tento Faz assim, ó Vai 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 Mano, vai estourar no meu ouvido Tá com o ouvido Tá com o ouvido Tá com o ouvido Não, não Aqui, aqui Vai, amém Melhor Melhor Não Eu vou tentar estourar em você Cuidado Vai, deite Vai, então Na hora que você vier assim Eu vou assim Tá, vai Estourar em você Nossa, que estoura Você tem medo Antes Antes do negócio Que você me atrapalha Não Vai, vai Agora vai Eu vou apertar com a unha também Vai Ah, tem que ser acusado Vai, vai Estourar em você Estourar em você Eu também vou pra trás Eu não tenho medo Vai, mais um Estourar em você Estourar em você Eu não sei se foi o barulho Eu não sei se foi a mão usada Que eu tomei Foi o dedo dentro do olho Foi aqui, aqui Foi dentro do olho Foi dentro da boca Foi em tudo Mas eu pra vocês entender Como vai funcionar Então bora lá Pro próximo Então vamos lá Vamos pro próximo Vai, fala Pega o primeiro Agora Agora eu tenho uma estoura em você Vai Ai, que medo Pega o primeiro Não ler Eu vou ver Não pode ver Você tá olhando Se te pegar Estou mexendo Estou mexendo Pronto, vai Vai, vai, vai ser o que Testa No rosto Vai ser Nossa, você vai dar testada Eu vou dar rostada Não Vai ser assim Vai ser assim E vira assim Segura na testa Segura na testa Que eu vou dar rostada Nem dá com a cabeça Vou segurar Vai Vai estar testada Com testada Vai com o nariz Na testa dessa Essa testa de amor Na patrão Vai, segura Eu tô com medo Eu tô com medo Segura Vamos já Segura 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 Uma outra coisa Não Segura Segura Eu tô com medo Ela tá quase chorando Eu tô com medo Segura Segura vai Agora Concentração A medo ou não Amor A medo ou não A medo ou não Segura Meu Deus do céu Essa é a prova Ela tá pesada Pesada na sua testa Não Você tem noção disso Gente Olha isso Olha isso Senta aqui Senta aqui Segura 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 Eu não vou fazer de maldade Se você tirar o fogo da pesada vai na sua testa Agora vai sair pra trás idiota Então firma a cabeça Devagar Não tem como Fica com medo O que é isso? Que que é isso? Vai Vitória Vai 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 Não Não cansei de sofrimento Ela mais grita Que que é isso? Ela mais grita do que sei lá o que Cansei de sofrimento Arruma a câmera Você mais grita do que sofrimento do que Não A medo A medo Gente Então bora pra próxima Já foram três Vamos para o próximo desafio Bora Olha Chacoalha Peguei um Ó Mexendo ainda Mexendo pra não falar que eu olhei né Peguei outro Você olha Lê Lê Rosto Rosto com Perna Então vamos lá gente A Vitória não quer aceitar Porque Ela quer fazer em mim Ela quer Ela não aguenta Ela não aguenta Quando eu pego as coisas melhor que ela E ela sofre Nas brincadeiras Mas vamos lá Vai Coloca aí no rosto Que eu vou te dar uma pernada Vai Vai amor Vai Coloca aí no rosto No rosto 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 Vai Eu ponho no rosto Ou você quer colocar na minha perna e dar testada Não vai É a perna Não a panela Eu vou A perna Que forte Isso daqui Beleza vai Aonde você preferir Atenção 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 Gente Eu tô vendo Olha a bexiga com picosa Eu tô vendo Eu tô vendo O negócio estourando Você vem no meu joelho Toma Continua Até estourar Bora Quando eu vou dar a bexiga Tio Até essa amassou a bexiga Vamos gente Vai Vai Pega com tudo no meu joelho Pega com tudo no meu joelho Calma, calma Calma Agora você vai pegar algo muito, muito da hora Esperto Mexendo 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 Agora pro próximo Que eu tô me divertindo Olha pra cima Pra cima Porque ela acha que eu tô bizonhando Peguei Peguei Lê Qual que é? Rosto Rosto de novo Vai ser o seu rosto agora Gente ela tá pegando o rosto Perna de novo Não, acabamos de fazer um desse jeito Vamos fazer de novo Tira Tira esse dente Tirei Tirei Vai De novo Aí ela vai até com o teu rosto Porque tinha duas partes de cada Entendeu gente? Tipo duas mãos Dois béis Mas o outro tá lá em mesmo Dois béis Ó Vou mexer de novo Peguei Barriga Meu Deus Meu Deus Então agora gente Eu vou sofrer porque Né Entendeu? Então vamos lá Vamos tentar estourar A bexiga Ela colocou na bumbum E eu vou Tensar com a barriga Então vamos lá gente Vamos lá Três e Três e Nossa Ela foi rápida Rápida e brasa Gente Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Assim ó Flávio Eu gostei Gente agora bora pro próximo Eu tirei o primeiro Vamos lá Mexendo 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 Pega aí Pega aí Rápido Eu tirei um só Vai cabeça Cabeça com cabeça Detalhe Detalhe A cabeça com cabeça Não é testa Não é rosto É de costa Tá? É aqui Porque rosto já tem É aqui Testa já tem Mas é assim também Você quer assim? Você quer assim? Beleza Vai assim então Vai aparecer dois milotauros brigados Nós todos Nós todos Vamos lá Vamos lá Vai Três e Já Meu olho Vai estourar meu olho Meu olho Vai estourar meu olho Vai De novo De novo Agora você vem E eu vou também Vai Vai estourar Vai estourar Cabeça E Já Mas não vai Então Vamos tentar assim Vamos tentar de costa Vamos tentar de costa Vai 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 Segura Não vai Não vai Está escorregando Então vamos de novo Cabeça com cabeça Vai 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 Não vai estourar Vai Não está estourando Essa bexiga Gente Ela está de mal Com a gente Essa bexiga Não vamos com ela Abaixa mais Não vai pegar o cabelo meu Vai Vai Aqui Vai Já Ai Eu não esperava estourar Eu também não Pintamos duas ou três vezes Não estourou Vai estourar de novo Poxa É que ela pegou Bem na frente inchada Cabeça com cabeça Nossa É maior coco Mó cabeça de ovo de empato Sua Cabeção de jaca Vamos lá Para o último balão E agora é a minha decisão E bora Daqui Deixa eu pegar Que dinheiro Você tem que me tocar na minha mão Não quero tocar na sua mão Não Me dá a cabeçada agora Ou vaca Minutauro Tem dois? Minutauro Logo eu vou saber qual que é Sai Você não vai olhar também Vou embaralhar Embaralhar Soltei um Fiquei só com uma mão Bora Bum bum Com mão Ai Que delícia Ai que delícia Ai que delícia Vou dar só dos tapões Devagar Logo os tapões assim Então gente Vamos lá Vai um pouquinho para frente Mocinha Vai um pouquinho para frente Vamos para frente Devagar Não vai um tapa na sua bunda com ela 1, 2, 3 e E E E já Que tapãozinho tal Que tapãozinho tal Não deu? Não Não Agora não deu Que tapão Meu Deus Nossa foi tostoso Você sabe Fete direto né E gente Esse foi o vídeo de hoje Chegamos ao fim De mais um vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Desse desafio E a gente pode fazer a parte 2 Se eles gostar Bater 200 likes A meta é 200 likes Dessa vez Isso mesmo Pediram bastante Fizemos 200 likes Sai a parte 2 Fechou? Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho Beijo meus amores Compartilha com os amores Os amores? É isso aí Compartilha com os amores Beijos E valeu Até a próxima aí Fui Fui